Essa história recente do Brasil, do século XX, digamos, vinha sendo muito mal cuidada, até mesmo por causa dos 20 e tantos anos de ditadura que nós tivemos. Havia uma certa preocupação em conservar a história do Brasil no passado, até para não ficar falando muito nos políticos daquela época, etc. Então, realmente havia um menosprezo pela história moderna do Brasil. As biografias começaram a levantar um pouco nessa época. Ou seja, se não tivessem outro mérito, já teriam esse de mostrar para as pessoas como o Brasil foi um país tão interessante em todo o decorrer do século XX e que a gente precisa conhecer essa história até para evitar cometer os mesmos erros.